Lucas 22, 54 e em diante. A palavra de Deus nos diz, Então prendendo-o, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o, está assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo, Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, o outro disse, Tu és também deles. Mas Pedro disse, Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, Antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Meus queridos irmãos, já faz alguns cultos que estamos meditando neste texto do capítulo 22, sobre a vida de um dos principais apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Pedro. E estamos tratando o tema cinco passos que levou Pedro a negar a Jesus. Primeiro passo, nós falamos da autoconfiança de Pedro. O segundo passo, a negligência na vida de oração, que trouxe grandes prejuízos para a vida espiritual deste homem de Deus. E terceiro, Pedro passou a usar a arma da carne. E em quarto lugar, estamos meditando sobre a vida deste apóstolo, que está registrado no versículo 54, que foi o primeiro versículo que lemos, onde lemos, então, prendendo-o, ou seja, prendendo-o a Jesus, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E iniciamos no culto anterior falando de que Pedro, o quarto degrau que Pedro desceu, foi afastar-se de Jesus, seguir a Jesus de longe. E falamos do perigo que representa essa atitude, essa postura, para todos aqueles que servem ao Senhor. Quando Jesus ia passando no mar de Galiléia e viu a Pedro, que estava cuidando das redes e o barco para pescar, Jesus disse, vinde após mim. E durante parte do ministério de Cristo, sem dúvida, Pedro foi um dos apóstolos que gozou a maior confiança do mestre. Foi Pedro que teve oportunidades ímpar de se dirigir, conversar com o mestre, de forma que nenhum dos apóstolos tiveram este privilégio. Nós falamos dos privilégios que Pedro teve no culto anterior e não vamos repetir, mas acreditamos ter sido esse o ápice do declínio do apóstolo São Pedro. Quando ele se distancia do mestre, ele que seguia Jesus de perto, agora começa a seguir, como diz uma versão inglesa, diz que Pedro estava seguindo a uma distância segura. Isso significa que estava seguindo a Jesus a uma distância, de forma que as pessoas não viessem dizer que ele era um dos apóstolos. e dissemos de que acredito ter sido uma das fases mais difíceis. A vida cristã, seguir a Jesus de longe, é um risco para a nossa vida espiritual. Citamos o exemplo de vários homens que começaram bem, mas começaram a afastar-se de Deus. e apresentamos algumas consequências que podem trazer para a vida do cristão esse distanciamento do Senhor Jesus. Quando é que o crente se afasta de Jesus? Quando é que eu me afasto de uma pessoa? Não é isso? Quando eu me aproximo, vivo uma relação de amizade, se estabelece um verdadeiro diálogo entre as duas pessoas. E o crente que se aproxima de Deus, que se aproxima de Cristo, ele vive uma relação no aspecto espiritual nessa mesma dimensão. Deus fala com ele através da palavra e ele fala com Deus através da oração. É um diálogo, nunca um monólogo. E esse diálogo faz com que o crente cresça em experiência, possa ter experiências maravilhosas com o Senhor Jesus Cristo, não é isso? e crescer na comunhão com ele. Mas observamos que quando o crente, quando nós negligenciamos a vida de oração, deixamos de lado a palavra, não sentimos aquela apetite pela palavra de Deus, começamos a negligenciar. Como diz o salmista no Salmo 1º, bem-aventurado, e eu citei aqui, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1º, né? Ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores como fez Pedro, porque ele vai para o pátio aonde os servos dos sacerdotes, os criados dos sacerdotes acendem um fogo e ele fica ali sentado no meio deles. E o salmista no Salmo 1º chama-nos a atenção, nos exorta a ter o cuidado de não estar sentado à roda dos escarnecedores. Diz assim, ao invés de estar sentado à roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores e com o ouvido atento ao conselho dos ímpios, o homem bem-aventurado, o justo, diz o salmista, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. e na sua lei medita de dia e de noite. É aí que se estabelece aquela experiência cristã, o crescimento como o apóstolo São Pedro, e nós chegamos a tratar este assunto, falta terminar este estudo, onde o apóstolo diz, o apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, que devemos desejar a palavra como o leite, amém, irmãos? Como o leite espiritual. Na epístola de Pedro, no capítulo 2, e versículo 1º e 2º, o apóstolo nos exorta a desejar a palavra, como uma criança recém-nascida deseja o leite. capítulo 2, da primeira carta de Pedro, versículo 1º, diz, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. no versículo 2º, ele diz, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Desejai o quê? O leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Quando o crente perde justamente esse apetite que deve existir nele pela palavra, é porque há coisas desse mundo sutil que estão sendo introduzidos na sua vida espiritual que o leva a sentir fastio da palavra, fastio da oração. Em um dos livros de Tozer, ele diz que quanto mais o cristão deseja e se ocupa das coisas passageiras e triviais da vida, isso significa é um sinal de que o seu interior está vazio das coisas espirituais. Então, precisamos manter a nossa vida de comunhão amando a palavra, vivendo a palavra, alimentando-se da palavra e desenvolvendo uma vida de comunhão, uma vida de oração. e é isso que nós falamos no estudo no culto anterior, mas falamos também que seguir a Jesus de longe tem consequências negativas para a vida espiritual. Em primeiro lugar, passamos a frequentar a roda dos que escarnecem, como nós lemos aqui no Salmo I, Salmo I, o livro dos Salmos, não vou voltar a ler, o capítulo 22, versículo 54, diz, então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote e Pedro seguia-o de longe e dizia, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, no meio deles. E estivemos comentando um pouco sobre o cuidado que o cristão deve ter em não se submeter a julgo desigual, a ser um exemplo para o mundo a fim de que o mundo seja atraído pelo seu testemunho e nunca o inverso. Mas hoje queremos falar também sobre uma segunda consequência que ocorre na vida do crente quando ele começa a seguir de forma negligente seguir a Jesus de longe como fez Pedro. Ele que conhecia, ele que tinha visto os milagres maravilhosos que Jesus havia operado e como é fácil aquele que mesmo vivenciando momentos especiais com Deus distanciasse passar a viver longe da comunhão quando ele passa a experimentar as coisas do pecado e se deixa influenciar pela corrupção desse mundo perdido. Em segundo lugar como consequência passamos a ser improdutivos no reino de Deus. Quando caminhamos ou andamos distante de Cristo passamos a ser crentes improdutivos no reino de Deus. Vamos ler o Evangelho de João capítulo 15 versículo primeiro Evangelho de João capítulo 15 e versículo primeiro nos diz assim gostaria que os irmãos lessem após mim se desejarem 15 e 1 2 e depois o 4 ao 6 nos diz assim a palavra Jesus disse eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto versículo 4 diz assim estai em mim e eu em vós como a vara desse mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira assim também em vós se não estiveres em mim acredito que não precisa explicação porque todos entenderam para viver em comunhão com Jesus nós temos que andar perto dele quem diz amém irmãos nunca distante e quando ficamos distante ocorre essa experiência dramática que o Senhor Jesus diz aqui está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiveres em mim se não estiveres em mim versículo 7 diz assim se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito nisto é glorificado meu Pai que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos discípulos quem diz amém irmãos então essa é a condição mediante as quais permanecemos em Cristo primeiro conservar a palavra de Deus continuamente em nosso coração e mente tendo o hábito de comunhão constante e profunda com o Senhor Jesus Cristo de forma que quando o crente se afasta passa a negligenciar sua vida espiritual já não é um crente que gosta de orar não vem aos cultos de oração não vem mais ao círculo de oração não busca a Deus e se mesmo na sua casa não tem o seu altar para buscar a presença de Deus então ele passa a servir a Deus a distância e com esse distanciamento vem grandes prejuízos e consequências negativas para sua vida espiritual o profeta Jeremias passamos a servir a Deus de forma desplicente descuidada leu o que diz Jeremias capítulo 48 e o versículo 10 livro do profeta Jeremias capítulo 48 de Jeremias e o versículo 10 Jeremias 40 e 8 e versículo 10 o Senhor fala de forma bem forte para aqueles que negligenciam a vida espiritual 48 e 10 diz maldito aquele que fizer o que a obra do Senhor fraudulentamente a versão atualizada diz relaxadamente de forma desplicente o crente que serve a Deus de forma desplicente descuidada sem nenhum interesse pelas coisas de Deus para ele não interessa chegar à igreja o dia que der vontade e a hora que der certo não Senhor você deve ter o desejo de servir a Deus de estar perto do Senhor de buscar meditar na sua palavra de dia e de noite e de estar bem pertinho de Jesus através da oração quem diz amém meus irmãos a terceira consequência que gera prejuízo na vida espiritual do crente que anda distante de Jesus nós vemos aqui no capítulo 22 e o versículo 55 de Lucas diz assim e havendo-se acendido fogo havendo-se acendido fogo no meio do pátio estando todos sentados o que foi que aconteceu acentou-se Pedro entre eles os servos os criados do sumo sacerdote acenderam um fogo no meio do pátio e Pedro vendo aquele fogo logo correu e se sentou com eles porque Pedro sentou ali porque Pedro sentou ali para se aquecer ele se sentou porque ele sentiu frio e uma das consequências quando o crente se afasta de Jesus Cristo é ficar na posição daquela igreja que Jesus rejeitou lá no livro de Apocalipse porque ela era morna quando ele se afasta relaxa a vida espiritual se distancia das coisas espirituais se deixa influenciar pelas coisas do pecado e se afasta das coisas espirituais ele se torna um crente morno um crente sem vida tudo que ele faz é assim como ele não tem a graça quando seguimos a Jesus de longe ficamos distante de Deus vamos esfriando deixamos de ser atraídos pelas coisas espirituais perdemos o apetite pela palavra oração os momentos de oração particular com Deus já perdem o sentido e não nos atrai se há um tipo de crente que causa náusea a Deus é o crente morno o crente morno é semelhante ao que disse Jesus fica como sal insípido sem sabor leia Lucas capítulo 14 versículo 34 e 35 e veja o que o senhor Jesus diz no capítulo 14 de Lucas versículo 34 e o versículo 35 ele nos diz Lucas 14 34 e 35 diz assim bom é o sal mas se ele degenerar como se adubará nem presta para a terra nem para o monturo lançam no fora quem tem ouvido para ouvir que ouça não é torna-se como sal insípido que eu li no culto anterior quando mencionei um outro tópico que ele perde o sabor e a palavra de Deus diz que ele para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens quando falamos de crentes morno lembramos-nos dos crentes da igreja de Laodicea está escrito no livro de Apocalipse no capítulo 3 versículo 15 pode abrir a bíblia vamos manuseá-la capítulo 3 de Apocalipse versículo 15 onde o senhor faz menção aos crentes da igreja de Laodicea aquela imponente e importante cidade não só na área de medicina mas na cidade financeira da Ásia capítulo 3 versículo 15 de Apocalipse o senhor Jesus manda João escrever essa carta para aquela igreja e diz eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente tomara que foras frio ou quente assim porque és assim porque és e não és frio nem quente vomitar-te da minha boca como dizes rico sou e estou enriquecido e de nada tenho de nada tenho e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes branca para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os olhos com colírio para que vejas eu repreendo e castigo a todos quanto amo ser pois o que zeloso não é ser pois zeloso e arrepende-te era como se Jesus estivesse dizendo vocês se tornaram negligentes descuidados desinteressados pelas coisas espirituais mas despertem sejam zelosos voltem a ter zelo pela vida espiritual volte a preocupar-se com a vida espiritual e a vossa vida será transformada amém meus irmãos Jesus disse eu conheço tuas obras que nem és frio nem quente quem dera fosse frio ou quente assim porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca meus amados irmãos é a única igreja que Jesus diz a um grupo de crentes e era a maioria que está sentindo náusea está a ponto de vomitar nós não ouvimos nem vemos Jesus dizer isso a nenhuma pessoa que comete outro tipo de pecado mas a mornidão a indiferença a negligência na vida espiritual ela produz náusea em Deus quem consegue irmãos comer uma comida morna ninguém gosta ou fria ou quente e a igreja precisa o crente nós que servimos ao Senhor precisamos manter o fogo a chama acesa aquela tocha espiritual que foi acesa em nós pelo Espírito Santo no dia que nós aceitamos a Cristo amém irmão aquele prazer que tínhamos deve ser mantido porque no dia que conhecemos ao Senhor a salvação se tornou uma tocha acesa na nossa vida Isaías capítulo 62 e versículo 1 a salvação como uma tocha acesa Deus quer que sejamos fervorosos no Espírito irmãos que mantenhamos o fogo do Espírito aceso na nossa vida ele não quer que deixemos este fogo apagar amém irmãos não quer que deixemos este fogo apagar aquele fogo no pátio da casa do sumo sacerdote não aqueceu a vida espiritual de Pedro porque o fogo dos homens não aquece a vida espiritual do crente não são filosofias não é programação não é às vezes aquele frenesí que a gente vê em muitos cultos não é irmãos fanatismo que acende o fogo na vida do crente não senhor eu já vi muita gente reclamar e dizer não tem fogo não tem fogo porque não se grita muito porque não se profetiza muito porque não se fala mas o fogo espiritual não depende disso desse movimento emocional depende de uma vida renovada que ama a obra de Deus e que tem prazer em servir ao senhor na beleza da sua santidade nós temos muito barulho muito movimento às vezes mas não avivamento às vezes se conta muita visão que não passa de visagem muita visão e se vê anjo e se vê tanta coisa e é tanto barulho e dança e salta e pula mas cadê o avivamento uma vida renovada é uma vida que tem comunhão com Deus e ama a sua obra tem desejo de viver perto das coisas de Deus Paulo escrevendo aos romanos o capítulo 12 e versículo 1 ele disse sede fervorosos no espírito por falta de cuidado na vida espiritual o fogo se apaga a bíblia trata-nos como verdadeiros sacerdotes que devemos manter a lenha no altar para que o fogo permaneça aceso isso significa de que devemos manter uma postura de zelo espiritual pela nossa vida de comunhão de uma vida de relação com a palavra com a vida de oração foi o que justamente faltou em Pedro negligência na vida espiritual gera mornidão falta de oração deleite na palavra o crente se ausenta da congregação e a estes há uma advertência capítulo 10 e versículo 25 de Hebreus capítulo 10 e versículo 25 de Hebreus o autor da carta aos Hebreus nos aconselha nos exorta e diz não deixando o que irmãos a nossa congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros e também mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia nós precisamos nós dependemos dessa convivência aqui essa convivência espiritual sentados ao templo uns junto dos outros para fortalecer a fé um dos outros porque o apóstolo diz assim não deixe a congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros exortando-nos uns aos outros e também mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia quando o fogo se apaga aparece a mornidão a fumaça e a cinza a igreja de Laodicea era morna e isso estava deixando Deus doente esta igreja estava provocando náuseas ao Senhor o que na igreja poderia fazer tanto mal ao estômago de Deus o que o seu povo faria para causar-lhe tamanha reação um crente morno indiferença na igreja faz com que Cristo queira vomitar apatia deixa doente pregação morna louvor indiferente oração sem fé comunhão trivial evangelismo insípido tudo isso deixa Cristo doente a cultura mundana da cidade de Laodicea havia penetrado e estava moldando a igreja daquela cidade e características começaram a aparecer Jesus diz assim pois dizes estou rico e abastado e não preciso de causa alguma e nem sabes que tu és infeliz sim miserável pobre cego e nu a igreja estava vivendo um comodismo espiritual um comodismo espiritual mas Jesus disse nas bem-aventuranças bem-aventurado o que tem fome e sede de que irmãos de justiça porque serão fatos faltava isso os crentes estavam infectados pelo mundanismo materialismo autossuficiência achavam-se ali pessoas absorvidas com as coisas do mundo preocupadas com seu nível social avançando em suas carreiras elas estavam no topo da moda comprando coisas essa era a situação dos crentes da igreja de Laodicea viviam em função dos seus bens a prosperidade não é um pecado se Deus faz com que você a bênção de Deus faz com que você prospere não é pecado agora deve ter o cuidado para que quando venha a prosperidade você não se afaste de Jesus Deus exortou a Israel sobre isso Deuteronômio capítulo 8 abra sua bíblia por favor Deuteronômio quinto livro do antigo testamento começando de Gênesis capítulo 8 e versículo 12 vejo que o Senhor fala a Moisés para que exorte ao povo para que não se afaste de Deus não sirva ao Senhor distante capítulo 8 e versículo 12 porque muitas vezes Deus faz irmãos o crente prosperar a primeira coisa que ele faz é se preocupar só com lazer e vai deixando abandonando a escola dominical não agora ele tem que estar no outro lugar e vocês já sabem qual é capítulo 8 e versículo 12 e o prejuízo que traz aos próprios filhos porque os filhos ficam ausentes da igreja ele não traz mais os filhos para o ciclo de oração de criança não traz os seus filhos para a escola dominical e os filhos vão se desviando se distanciando ele está vivendo na popa do sucesso mas não está sabendo administrar a prosperidade que Deus tem lhe dado por isso Deus exorta a Moisés para que ensine ao povo ele diz assim capítulo 8 versículo 12 de Deuteronômio para que porventura havendo tu comido e estando o que? farto e havendo edificado boas casas e habitando as e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas e se acrescentarem a prata e o ouro e se multiplicar tudo quanto tens se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão Deus manda Moisés dizer o povo tenha um cuidado porque quando tudo prosperar na vossa vida as promoções chegarem as melhoras de salário vierem não te esqueça de quem te tirou do Egito quem te tirou do mundo quem te trouxe para a verdade do Evangelho quem te salvou quem te redimiu quantas pessoas irmãos às vezes até jovens começam na igreja é uma bênção mas basta ingressar na faculdade e recebe um anelzinho já parece que a porta da igreja já não cabe já fica pensando na vida passageira lá de fora mas lembre-se que Deus dá e Deus toma então seja fiel recebe tempo para Deus não perda a visão espiritual e foi isso que aconteceu com o apóstolo São Pedro ele foi perdendo a prosperidade é uma bênção agora pode levar o crente a se esquecer de Deus se ele não souber administrar a mesma e Jesus ele é muito exigente ele disse uma vez aos discípulos ninguém pode servir a dois senhores isso está em Mateus capítulo 6 e versículo 24 Deus repreendeu a Israel quando Israel dividiu seu coração isso está em Oséias capítulo 10 e versículo 2 sucesso mundano produz uma presunçosa autossuficiência e aí o cuidado que o crente deve ter para que esse progresso esse sucesso na vida passageira deste mundo não venha afastá-lo das coisas de Deus arrogantemente pensavam os crentes daquela igreja temos tudo que necessitamos somos ricos opulentos devemos estar fazendo tudo certo porque Deus está nos abençoando não tem gente assim não é olha pastor eu não vou à igreja mas eu acho que Deus está se agradando de mim porque ele está me abençoando mas nem sempre bênção é sinal da aprovação de Deus nem sempre sucesso na vida material é chancela divina de que Deus está se agradando da gente por isso nós devemos ter cuidado estar perto de Jesus quem diz amém irmãos há quem pense que porque enriqueceu e prosperou não Deus está contente comigo será que está mesmo faça uma avaliação uma luz da palavra veja o que diz em provérbios capítulo 13 e o versículo 7 provérbios 13 e 7 livro de provérbios de salomão capítulo 13 e o versículo 7 a quem se faça rico não tendo coisa nenhuma e quem se faça pobre tendo grande riqueza a quem se faça rico não tendo coisa nem coisa nenhuma ele pensa que já está no ápice da prosperidade e não tem coisa nenhuma era a situação da igreja de Laodicea tu dizes que tem tudo nada faz falta mas tu não percebes que espiritualmente estás nu miserável cego pobre nem sempre prosperidade material é chancela de que Deus está com a gente e está se agradando a quem de fato se esqueça do Senhor a expressão e não preciso de coisa alguma quantos falam assim irmãos eu não preciso de igreja revela um extremo descuido preguiça quem pode dizer isto isto é uma atitude jactanciosa como ocorreu com a igreja em Corinto no capítulo 5 da primeira epístola versículo 1 aos 6 o crente fiel nunca está satisfeito ele quer mais de Deus amém meus irmãos ele pode ter os bens que tenha a prosperidade que tenha mas ele deseja mais de Deus mais de Deus mais de Deus mais de Deus porque se na sua prosperidade não há espaço para Deus você é cego pobre e nu diz a palavra estavam nus enquanto pensavam que estavam vestidos mas diante de Deus estavam nus como meus amados irmãos Deus é maravilhoso é misericordioso que apesar daquela situação de Pedro Deus não se esqueceu dele não é verdade irmãos Deus não se esqueceu dele e se alguém aqui nesta noite se encontra nessa situação distante se sente que está distante distante de Deus distante do Senhor distante da igreja eu quero lhe dizer que ainda há solução porque Deus tem misericórdia e amor para com os que falham é uma unanimidade de que quem está morno precisa aquecer a sua vida espiritual para isto precisa do fogo amém irmãos Pedro já havia experimentado uma fogueira que aqueceu o corpo físico mas a alma dele continuou distante de Jesus mas um dia Pedro se aproxima de um fogo que não foi aceso pelos servos do sumo sacerdote mas pelo próprio Jesus veja aí João capítulo 21 João capítulo 21 esse é o fogo que nós precisamos para aquecer a nossa vida espiritual capítulo 21 de João versículo 1 em diante diz assim depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberias e manifestou-se assim estava juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo e Natanael que era de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos disse-lhe Simão Pedro vou pescar disseram-lhe eles também nós vamos contigo foram e subiram logo ao barco e naquela noite nada apanharam quando se anda distante se fica infrutífero e sendo já amanhã Jesus se apresentou na praia mas os discípulos não conheceram que era que era Jesus disse-lhes pois Jesus filho tendes alguma coisa de comer responderam-lhe não e ele disse lançai a rede à direita do barco e achareis lançaram-na lançaram-na pois e já não a podiam tirar pela multidão de peixe dos peixes então aquele discípulo a quem Jesus amava todo mundo sabe que era João disse a Pedro é o Senhor e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor o que foi que ele fez singiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar e os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra senão quase duzentos covado levando a rede cheia de peixes logo que saltaram em terra viram ali o que brasas e um peixe posto em cima e pão Pedro agora vai e se aproxima daquele fogo só que aquele fogo foi aceso por Jesus e tinha peixe e pão o primeiro fogo foi pelos servos do sumo sacerdote e nada resolveu mas esse fogo aqui alimentou deu ânimo a Pedro a primeira fogueira foi acesa pelos servos do sumo sacerdote mas agora o próprio Jesus quer acender o fogo em Pedro pão e peixe símbolo do alimento da comunhão espiritual Pedro agora se aproxima daquele fogo e diz é o Senhor e participou daquela mesa com Jesus Pedro passou por duas experiências no sentido entre aspas não é passou por duas fogueiras três fogueiras a primeira a dos servos do sumo sacerdote não adiantou nada a segunda de Jesus a margem do mar essa renovou a força de Pedro e a terceira no dia de Pentecostes depois de estar orando diz a palavra de Deus que o Espírito foi derramado sobre Pedro e foi visto línguas repartidas como que de fogo e aquela experiência se tornou uma nova experiência o revestimento do Espírito Santo Pedro foi capaz de cumprir o chamado de Jesus tornando-se um crente frutífero e ganhador de almas o fogo da emoção não renova o calor do crente mas o fogo do Pentecostes renova o calor do crente e passa o Espírito Santo passa a usá-lo como instrumento a persistência de Pedro em seguir Jesus de longe levou a negar a Jesus a cair na fé a apostatar mas graças a Deus que o Senhor Jesus teve misericórdia quando ele ressuscita leia Marcos capítulo 16 de Marcos capítulo 16 de Marcos Marcos capítulo 16 versículo 1 ao 7 veja o que diz a palavra de Deus Marcos 16 versículo 1 ao 7 passando o sábado Maria Madalena Salomé e Maria mãe de Tiago compraram aromas para ir em um gilo e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol e diziam umas às outras quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro e olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande e entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita vestida de uma roupa comprida vestido de uma roupa comprida e branca e ficaram espantadas porém ele disse-lhe não vos assusteis buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado já ressuscitou não está aqui eis aqui o lugar onde o puseram mas ide e dizei aos seus discípulos e a quem irmãos e a Pedro Jesus não se esquece do fraco é verdade irmãos Jesus não se esquece do fraco Jesus não se esquece daquele que falha Jesus não se esquece daquele que ficou distante e terminou negando ele é misericordioso ele tem misericórdia mesmo na falha não é isso ele tem misericórdia mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia ali o vereis como ele vos disse ô meus amados irmãos como foi que Pedro se sentiu quando recebeu o recado de Jesus olha Pedro ele se lembrou de você Pedro ele se lembrou de você Pedro apesar de você ter negado ele se lembrou de você e o Espírito Santo está dizendo nesta noite apesar das suas falhas das suas dificuldades em servir a Deus Jesus está lembrado de você também e ele quer renovar as suas forças ele quer renovar a sua comunhão com ele glória a Deus a vida de Pedro irmãos mudou depois depois que ele percebe que apesar da sua fraqueza Jesus ainda o amava mas agora o difícil era saber se ele amava a Jesus e é por isso que Jesus marca aquele encontro e quando se encontra com Pedro veja o texto de João 21 versículo 15 em diante João 21 15 em diante Jó diz que há esperança para a árvore que for cortada e ainda for renovada não é irmãos? Jó 14 7 veja o que Jesus diz a Pedro quando o encontra capítulo 21 versículo 15 Jesus e depois de terem jantado disse Jesus a quem? a Simão Pedro Simão filho de Jonas o que foi que ele disse? amas-me mais do que a estes e ele respondeu sim senhor tu sabes que eu te amo disse-lhe Jesus diz a ele a paz senta meus cordeiros tornou-se a dizer-lhe segunda vez Simão filho de Jonas amas-me disse-lhe sim senhor tu sabes que eu te amo disse-lhe a paz senta as minhas ovelhas primeiro a paz senta meus cordeirinhos agora a paz senta as minhas ovelhas disse-lhe terceira vez Simão filho de Jonas amas-me Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez amas-me e disse-lhe senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo Jesus disse a paz senta minhas ovelhas aleluia imagine-o que Pedro naquele momento passou diante dele toda aquela experiência ruim traumática que gerou uma tristeza profunda nele quando ele nega o senhor meus irmãos a palavra de Deus nos evangelhos diz que quando Pedro negou e o galo cantou e Pedro olhou para Jesus Jesus estava com os olhos fixos fixos nele aquele olhar de Jesus foi muito forte para a vida de Pedro aquele olhar de Jesus disse muito a Pedro Pedro tu me negaste como eu te disse mas ainda há remédio se alguém aqui nesta noite está aqui sente que esta palavra está falando ao seu coração e você está dizendo eu sou um Pedro pastor eu sou um Pedro mas Jesus manda-te avisar esta noite que vai em direção a Galileia vai ao teu encontro e vai renovar as tuas forças vai renovar as tuas forças vai renovar a tua vida espiritual e Pedro irmãos se tornou um dos mais valentes apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo abra veja que há jeito para tudo tem um jeito talvez você diga para minha vida não tem jeito tem jeito porque Jesus dá jeito aonde não tem jeito veja o que diz o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos a terceira fogueira que Pedro se aqueceu cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles o que línguas repartidas como o que de fogo as quais posaram sobre cada um deles e todos foram o que irmãos e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem e em Jerusalém estavam habitando os judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu e correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão e estava confuso porque cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos partos e medos elemitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilia Egito e partes da Líbia junto de Sirene e forasteiros romanos tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes todos os todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus o derramamento do Espírito Santo tem a ver com a obra missionária amém irmãos e todos se maravilhavam e estavam suspensos dizendo uns aos outros que quer isto dizer e outros zumbando diziam estão cheios de mosto e o versículo seguinte o que é que diz Pedro porém pondo-se em pé com os onze levantou a voz e disse-lhes varão judeus e todos os que habitai em Jerusalém seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras aquele Pedro que teve vergonha de dizer que seguia a Jesus agora se torna um valente mensageiro do Evangelho de Cristo se torna um missionário Pedro foi um grande apóstolo que ensinou a igreja cristã a doutrina do cristianismo e foi fiel até a morte porque a tradição diz que ele foi crucificado como Jesus como Jesus havia previsto no seu ministério uma vez ele havia falado a Pedro isso e agora ele foi oferecido e quiseram crucificá-lo diz a tradição com a cabeça para cima ele disse eu não sou digno de morrer como morreu meu senhor e colocaram ele de cabeça para baixo e o crucificaram assim e ele deu a vida não pela igreja porque a igreja quem deu foi Jesus mas deu a vida e foi fiel até o fim amém meus irmãos foi fiel até o fim então observe que um medroso Pedro um Pedro que vive distante do Senhor negligente na vida espiritual pode ser avivado pelo poder do Espírito Santo pela renovação do Espírito Santo de forma meus amados irmãos que Deus nos ajude que possamos ter a experiência que Pedro teve no final da sua dos seus dias que foi servir a Jesus com fidelidade e bem pertinho dele amém que Deus nos abençoe em nome de Jesus